Fato curioso, que a gente já tá aqui uma hora falando, trocando ideia, vamos falar de um fato curioso. Quinze falando. Já uma hora. É, passa rápido. Falei, quer voar? O fato curioso, quando a gente tava fazendo toda a parte de postagem e tudo mais do podcast, nosso amigo Pinhão que tá aqui com a gente hoje fez um release maravilhoso seu e da companhia. Pinhão, Pinhão, Pinhão. Pinhão, daqui a pouco ele vai tá aqui. Ele tá de praxe, todo episódio que ele vem, ele vem aqui dar um alô, daqui a pouco ele vai dar um alô. Ele fez um release maravilhoso teu, da companhia e tudo mais. E ele tocou um ponto ali, cara, que vocês tiveram envolvimento com uma personalidade que fez muito barulho nos últimos dias aqui no Brasil. Um cantor que tava aqui no Brasil. Bruninho! Que fez um barulho e ele colocou lá no release, inclusive, que, olha, tem dedo aqui do Marcos aqui em alguma paradinha do Bruno Morse aqui. Que parada foi essa aí, cara? Conta um pouquinho dessa história aí. Antes de tudo, vou falar aqui, ó. Dança Charmissia, quem tiver, qualquer um dançarino que tiver, que participou desse momento, enche de comentários aí agora no chat do YouTube aí, da live aí. A galera da DCC falando aqui. Pois é, porque esse momento a gente viveu com muito, muito fervor, sabe? Aconteceu assim. Num período do Facebook, se eu não me engano, foi o Facebook. Eu posso me equivocar porque parece que é pouco tempo, mas não é pouco tempo. Na internet, então, é pouco. Muda muito rápido, né? Boa, boa. As páginas, né? As páginas do Facebook. E aí o Facebook, o Bruno, tinha lançado o álbum 24K Magic. E aí o último single desse álbum foi o Finesse, né? E no Finesse, o ritmo da música é o Jack Swing, que é o ritmo que o Balichar me contemplou nos anos 90. E a companhia, a DCC, ama dançar no Jack. Acho que todo charmeiro cascudo que viveu anos 90 ama no Jack. E o jovem, quando vê que o New Jack é bem, né, hip-hop, gosta muito. E aí essa música, ele tá só esperando ele lançar, cara, o clipe. Porque o primeiro single não foi New Jack. O segundo não... Mas no álbum, quando a gente ouveu assim, cara, essa música, já pensou se ela vira single de trabalho? Vai sair um clipe? Cara, você vai ficar maluco. E aí veio. E pra poder divulgar a música, ele fez uma promoção. Que era o seguinte. Eu e você já tinha começado essa ideia de challenge, né? Mas era um challenge de você fazer o seu próprio vídeo com a música. Não tinha o lance de fazer um passinho e esse passinho ser o mesmo em vários vídeos. Não tinha isso. Então cada um fazia o seu passinho e isso tava dando muita audiência pras músicas. Então ele deu a ideia, a equipe dele, né, deu a ideia de fazer o seguinte. Finesse Fridays. A cada sexta-feira, você, fã, que tá curtindo a música Finesse, faz um vídeo. Manda pra gente com a hashtag Finesse Fridays. Vamos selecionar a cada sexta-feira um vídeo. Putz. Coincidentemente, a gente tava gravando, pensando em gravar um videoclipe pra essa música. Então, o show agradável é agora. Aí eu, como que a gente pode seduzir a equipe do Bruno Mars pra poder escolher o vídeo nosso? Imagina quantos foram, né? Fácil. Jean, eu pensei, preciso de um cover. Caraca. Eu tenho que ter um cover do Bruno Mars no meu clipe. Porque aí, eu vou ter o diferencial. Qualquer um vídeo gravou um passinho dele, mas só o nosso tem o cover. Só um tem um igual. Eu dedilhando lá, quem são os fãs do Bruno Mars? São os hooligans. E aí os hooligans tinham um encontro regional de estado, assim. E o encontro no Rio trazia um impersonator. Sabe o que é impersonator, gente? Impersonator não é o cover. O cover não tem que se parecer com o Bruno. Nem pode cantar ou dublar. Mas o impersonator, primeiramente, tem que ser fisicamente parecido com o Bruno. Então, esse é o tal do impersonator. Pra ganhar dinheiro pra marketing, pra trabalho de comercial, ele é fantástico. Esse nome agora, o da Rihanna, parece muito com ela. Fez já multishow, um monte de coisas. O da Beyoncé também. Mas o impersonator era o Johnny Matos, de São Paulo. Que estava indo para o Rio de Janeiro, pra um encontro de hooligans, daqui da Boa Vista. Cara, mano, eu fiquei maluco. Eu falei com alguém na companhia. Falei, gente, temos que chegar até esse cara. Aí eu fui no fã-clube oficial, que é lá no Porto Alegre. Contactou o Johnny Matos, que pegou o telefone, que eu chamei no WhatsApp. Resumo da ópera, Johnny Matos veio lá pra casa, dormiu lá em casa. Cara, que maneiro, olha isso. Pra poder gravar o clipe. Que maneiro, cara. Gravamos o clipe. E aí, semanalmente, sexta-feira, saía o clipe escolhido. Primeira semana, não deu certo. Segunda semana, mobilizamos todo o fã-clube do hooligans no Brasil inteiro, pra poder botar a hashtag, né, Finesse Fridays. Não deu certo. Terceira semana, parou de sair vídeo, sexta-feira. Cara, ficamos intenso, tensão, tensão. Que que é isso? Não, não deu, acabou a promoção, perdemos, perdemos, perdemos. Na semana seguinte, amigos Jean e João. A equipe do Bruno Mares selecionou 22 vídeos, fez um novo clipe da música, e esses 22, entre esses 22 do mundo inteiro, o nosso, abre praticamente o videoclipe. Caralho, quer ver, irmão? Que sinistro. E ele fez questão de colocar o link de cada um grupo ou dançarino, que ele selecionou na legenda do vídeo, né, no YouTube. Então saiu um outro clipe no canal dele, cara, e a gente tava lá. Mano, aí veio a televisão, veio o Dia, veio o Globo, veio o Extra. Um monte de gente, né? A gente curtiu muito essa época, cara. Que maneiro, cara. Nossa, a DCC, olha, a gente curtiu muito. Deu uma entrevista, a beça, saiu em jornal. Cara, fez muito bem pra gente. Fez muito, 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 muito bem. Que história, né, cara? Foi um momento muito bonito. E tu correu atrás pra variar, ficou inquieto, não sossegou, enquanto tu não fez. E eu vou dizer mais. Numa outra oportunidade, trouxemos o Bruno, o Johnny Matos, pro meu baile, pro meu baile charme, fazer um show de cover. Caralho, que maneiro. Os fãs do Bruno Mars, cara, gritava. Uma criancinha ficou lá atrás, assim, ó. Eu quero, eu quero tirar uma foto com o Bruno. Mano, incrível, incrível. Foi, assim, um momento muito importante pra gente, assim, sabe? A gente participou do FIFA FanFest. Que história, que história. Clipe com o Maxi Viana, que é filho do Javan. É um grande parceiro. E temos um projeto com o Gabriel Moura, que é o Baile Charme Show. Gabriel Moura, compositor de canções de Fernando Abreu, de um monte de Seu Jorge, músicas dele, Felicidade, Burguesinha, sabe? E aí ele viu, através do Bruno Mars, né, do sucesso. Queria fazer um show que pudesse contemplar esse universo do Baile Charme, que tenha a ver também com a história dele. E aí, por causa do sucesso do vídeo, chegou até a gente, chegou até a mim. A gente viajou pra São Paulo com ele. Ele tá em São Paulo atualmente. E, aliás, Gabriel Moura, te amo, meu amigo. Vamos fazer um clipe com ele. Olha, assim, tudo foi fruto do sucesso de ser selecionado, né, por um grande artista, né? Sim. E, pô, fazer um clipe novo e selecionar é uma ideia genial. Pô, claro. A ideia foi... Ah, não faz coisa só um. Viu que a quantidade era muito clipe? Um só por sexta? Não, vamos selecionar e vamos acabar com isso logo. Pra acabar com isso logo. Ótimo. E dos selecionados do Brasil, vocês eram os únicos ou tinham mais brasileiros? Não tem mais um, é uma dupla, que eu acho que é de Minas. Que eu não conheço, mas estavam lá também. Aí me disseram que eles eram de Minas. Tem de Coreia. Tem muito lugar, assim. Foi muito bonito, porque eles criaram um arquivo, fazia a inscriçãozinha e mandava pra lá, sabe? Então, era mais organizado, eles sabiam mapear um mainlist muito maneiro. Dá um de ver, né? Fazia ser bem global. Que astral. A mídia ajuda, pô, ajuda muito isso, a mídia, sabe? Então, pra gente, esses momentos da companhia, os momentos que eu fui fazer... Fizemos um especial no encontro com a Fátima, na época da Fátima Bernardes, com o Steve B. Que maneiro, cara. Criaram uma coisa entre o charme e o funk. Qual a diferença entre o charme e o funk. Aí, estava lá o Steve B, com o baile dele, né? Que ele faz aqui sempre, no Engenhão. E aí, nós éramos o charme com o passinho. Ajudou muito a gente também. Às vezes que a gente apareceu na Globo, em matérias, foi muito incrível, porque a gente tinha a chance de mostrar isso. Pô, muito importante. Não só pelo DJ, pelos elementos que você está ali já, com o baile. Então, isso pra gente sempre foi... E eu nunca pensei que um vídeo, sabe? Que eu ia postar no YouTube, ia causar tanta comoção. Não tinha uma coisa muito legal de falar. É que antes dos vídeos da DCC, no YouTube, não tinha um vídeo de uma companhia que criou um passo e nem de um coreógrafo de um baile charme. Então, através dos vídeos do YouTube, começou a ter esse passo, é do Marcos Azevedo. Esse é do Eduardo Gonçalves. É do Leiróis. Então, isso é muito bom, porque cria, personifica o profissional da dança. Sim. Daquele local. A gente, antigamente, era muito fã dos cantores americanos, dos dançarinos americanos, porque pra gente era o espelho. Pô, é muito bom quando você vai assim, pô, Marcos, eu sou seu fã. Eu comecei a pensar em trabalhar com dança, charme, por sua causa, pelos seus vídeos. Pô, isso é muito bom. Tem um diferencial, né, cara? Pô, cara, isso é muito bom, sabe? De conseguir um DRT de dança charme. Eu tenho um DRT de dança charme. Não é de hip hop, não é de balé, de dança show. É da minha cultura, da minha dança. E o sindicato da dança reconhecer isso faz toda a diferença, sabe? Porque, volto a dizer, há uma necessidade urgente de a gente personificar nossos ídolos, sabe? E eles são nossos. Eles são... Eles existem. Não é uma pessoa que está fazendo algo por nós. Somos nós dizendo, contando a nossa história. Sim, sim. E nada melhor do que nós mesmos para contar a nossa história. Então, temos que ter mais pessoas. Temos que ter mais profissionais, DJs, cantores. Uma dificuldade muito grande da gente criar esse lugar de música, de uma linha musical de R&B. dançarinos, coreógrafos, dizendo que, olha, eu sou charmeiro. Eu comecei no Balichar. Não que seja. Mas de manter aquilo ali, sabe? Seguir, perpetuar. E isso aí.